Uma mulher identificada como Maria Lídia, de 35 anos, natural da cidade de Itapecuru, aqui no interior do estado do Maranhão, está neste momento, aqui nas dependências da Delegacia de Polícia Civil em São Mateus. Segundo ela, o seu companheiro agrediu de forma covarde no início da manhã desta quarta-feira. Acontece que o relato dela dá a informação de que seu companheiro saiu da cidade de Itapecuru para São Mateus a trabalho e, há um certo tempo, ele não retornou mais para casa. Ela veio atrás dele. Chegando aqui, ela descobriu que ele já tinha outra. Segundo ela, isso seria de menos, mas ela veio mesmo tanto cobrar uma dívida ao qual ele teria com ela. Seria um empréstimo que eles tinham feito no passado e ele, responsável por passar uma certa quantia para o pagamento deste empréstimo, ele teria desonrado com este compromisso ao vir para São Mateus e não ter dado mais notícia alguma para ela. Bem, quando ela chega aqui, segundo ela, este companheiro agrediu ela e o caso veio parar na Delegacia. Ela está sendo ouvida neste momento, fazendo o boletim de ocorrência para que as autoridades do município possam tomar providência. Aqui, nas dependências, conversamos com ela para entender melhor toda esta situação. Olha só. A Maria, a senhora foi vítima de agressão, é isso? Sim. Seu companheiro? Sim. Por qual motivo? Por que eu estou lhe falando? Eu, ele veio para cá trabalhar, uma mulher, esqueceu que tinha eu em casa, porque assim, a minha vida, eu recebo um salário devido à minha deficiência, que eu tenho, mental, e ele pediu para eu fazer um empréstimo para ele, ele me deve R$ 1.400 todo mês para me pagar, e ele não me pagou mais, eu estou passando necessidade de casa. Certo. A senhora e o seu companheiro são natural de? De Itapecuru. De Itapecuru. O seu marido veio para São Mateus para trabalhar? Exato. E deixou a senhora lá? Deixou eu lá sem nada. Me mandou uma mão sentada. E a senhora decidiu vir atrás dele? Ele vinha atrás dele, não atrás dele, atrás do que é meu, o que eu estou passando para ele. Seria o valor? Meu dinheiro, que ele me deu todo mês para me pagar. Aqui ele já tem outra? Já. A senhora sabia disso? Não, não sabia. Só que eu desconfiava. Todo mundo desconfiou porque ele não foi mais em Itapecuru lá, mas ele malzinha lá. Há quanto tempo ele não volta mais em Itapecuru? Ele voltou. Para não dizer que ele não voltou em Itapecuru, ele foi agora, final de semana, quinta-feira ele foi. E hoje, quarta-feira, houve essa agressão? Foi. Por qual motivo exatamente? Vocês discutiram? Foi ciúme? Eu simplesmente, eu queria, eu tomei banho, eu levantei. Eu levantei, como ele disse, eu queria me embora ontem à noite, porque eu furei ele, desde que eu, eu não sei, eu surtei mesmo, eu não estava em mim, porque eu não merecia. Você chegou a furar ele com a fada? Foi, bem que assim, mas eu falei... Não, eu falei com o policial ali ontem ainda, e disse, moço, eu falei, o moço ali, se o senhor quiser me levar presa, o senhor me leva, o policial. Eu falei para ele, disse, não. Ele viu que eu estava meio trancionado, disse, não. Vai se afetar, não vou lhe levar presa. Certo. A senhora, ontem à noite, quis ir embora. Quis ir embora, ele não deixou ele ir embora. Aí eu disse que eu não queria dormir com ele, não tinha condição, e eu não tinha para onde eu ir. Aí foi que ele pegou com muita luz, já era 2 da manhã, eu fui e me deitei. Quando foi de manhã, eu acordei cedinho, me banhei, troquei de roupa. Ele começou a me segurar, me firmar em cima da rede, e me segurando, botando força comigo, começou a apertar isso aqui meu, está doendo, deu soco no meu nariz assim, isso aqui não foi fechado, ficou a mão aberta, mas doeu, e puxou muito a minha cabeça, porque minha cabeça está doendo, está com a minha cabeça na parede. Há quanto tempo você já viviu com ele? 19 anos. 19 anos? 19 anos. Essa é a primeira vez que a senhora foi acreditada? A primeira vez. O que a senhora está decidida a fazer a partir de agora? Eu só quero o meu celular que ele tomou, eu quero o meu celular e o meu dinheiro que ele me deve, eu estou passando necessidade. Depois disso, a senhora vai embora, né? Ela vai embora, minha estandália deu fim em tudo, eu estou descalça. A senhora tem quantos anos? Trinta e cinco. Trinta e cinco anos. A senhora tem filho com ele? Não, senhor. Tchau. Tchau. Tchau.